Boa noite, presidente Rodrigo Buchechinha, mesa, vereadores, funcionários, quem nos assiste no plenário e em casa. Dizer que tivemos a honra de participar da entrega de 560 unidades habitacionais lá no Jardim do Vale, em uma parceria entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal, que envolve o governo federal com o projeto Minha Casa Minha Vida, envolve o governo estadual com a Casa Paulista e a Prefeitura com toda a infraestrutura de água, luz, esgoto, asfalto. Então, foi um momento muito importante porque foi entregue às vésperas do Dia das Mães. Estivemos presentes, acompanhando lá, são pessoas com baixa renda, de zero a três salários mínimos da faixa 1. E o atual governo já entregou mais de 4.600 residências desse porte. Então, parabenizar também o secretário da Habitação, Rodrigo Garcia, que esteve presente, representando o governador Geraldo Alckmin, o ministro Edinho, representando a presidenta Dilma, os nossos deputados, Roberto Massafera e também a Marcia Lia, presentes no evento, assim como a grande maioria dos vereadores estiveram prestigiando esse momento importante na vida das pessoas, que é ter o direito de ter seu próprio tempo. Dizer também que participamos da inauguração do Centro Regional de Hemodiálise, um empreendimento muito grande, um empreendimento muito bonito. estivemos presente lá, são mais de 2.500 metros quadrados de área construída, que vai atender lá em torno de 500 pacientes por mês, tem 75 pontos de hemodiálise. Então, a gente tem que parabenizar o doutor Antônio Angelo Longo e o doutor José Luiz Saeb. É, sem dúvida nenhuma, um empreendimento que vai salvar vidas, porque a hemodiálise é voltada para as pessoas que têm e que estão na fila de um transplante renal, quando o rim já não funciona adequadamente. Então, a hemodiálise serve para desintoxicar, fazer a filtragem do sangue. Então, é um, sem dúvida nenhuma, um centro regional de referência e que nós, aqui na Câmara Municipal, temos que lutar para que os recursos continuem sendo destinados a esse centro, a esse núcleo, visto que não atende apenas a população de Araraquara, mas, sim, de toda a nossa micro-região. Parabenizar a maternidade de Gota de Leite, que completou aí quatro anos de existência, com 7 mil partos realizados na maternidade nesses últimos quatro anos. Então, parabenizar toda a direção da maternidade de Gota de Leite. E dizer que hoje foi uma data muito importante também, que o nosso secretário da Agricultura, Fernando Guzzi, junto com o prefeito Marcelo Barbieri, receberam pela terceira vez o prêmio SEBRAE, Prefeito Empreendedor. Então, esse prêmio ocorre a cada dois anos, e é a terceira vez que o município é contemplado. E, dessa vez, foi contemplado por conta da Feira Noturna, que é realizada na estação ferroviária às quintas-feiras, e também por conta do projeto das feiras das planificadoras, que ocorrem às terças, quartas, quintas e domingos, nas padarias, no sistema de rodízio. Essas feiras são voltadas para os produtores rurais dos assentamentos. Então, é uma parceria com o ITESP, com o SEBRAE. Esse projeto foi aprovado e contemplado com essa premiação. Então, parabéns ao prefeito, ao secretário Fernando Guzzi. A gente agradece também ao gerente regional do SEBRAE, Daniel Palácio, por conceder essa importante premiação para o município de Araraquara. Enfim, era isso que a gente tinha para dizer. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.